Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 9 de janeiro. E nesta edição, estamos no janeiro roxo, ao mês de conscientização a respeito da ranceníase. Vamos trazer todos os detalhes da campanha realizada em Taubaté. E ainda, funcionários e clientes de shopping de Jacarei são rendidos durante tentativa de assalto. E também, setor automotivo está otimista e prevê aumento nas vendas em 2019. Seja bem-vindo ao Bande Cidade, que está no ar. Todos os anos, o Brasil registra cerca de 30 mil casos de ranceníase. É uma doença infecciosa, crônica e que pode causar lesões graves. Por isso, o mês de janeiro foi escolhido para conscientizar as pessoas sobre esse assunto que é tão importante. Taubaté é uma das cidades que participa da campanha. E a repórter Sandra Riva está no Ambulatório Municipal. É isso mesmo, o Ambulatório Municipal de Infectologia. E ao vivo traz mais informações. Sandra, boa tarde. Infelizmente, ainda é uma doença que gera muito preconceito. Mudou o nome e tal, mas o preconceito existe, né? Boa tarde para você, Nicolina, e para todo mundo que acompanha o Bande Cidade, primeira edição. Pois é, ainda existe o preconceito. Por isso que o Ambulatório Municipal de Infectologia e a Prefeitura estão fazendo essa campanha de mobilização nesse mês de janeiro. Na verdade, que é para ser prolongado durante todo o ano, né? Só lembrando que aqui em Taubaté foram registrados 17 casos da doença, sendo que 10 na faixa etária entre 40 e 59 anos. Mas para a gente entender um pouquinho melhor sobre a doença, que muita gente tem e não sabe, a doutora Isabel Cristina Borges está aqui, que é dermatologista e também especialista em rancenias. Doutora, uma boa tarde para a senhora. É isso mesmo, há um preconceito e muita gente tem rancenias e não sabe. Exatamente, esse é o principal objetivo nosso na campanha do mês de janeiro, janeiro roxo. É conscientizar as pessoas em relação à rancenias e tirar o preconceito, o medo em relação à doença. Para que as pessoas procurem tratamento, esse tratamento está disponibilizado no SUS gratuitamente. Rancenias tem cura, então isso é importante. Explica para a gente o que é uma doença infecciosa e quais são os sintomas que as pessoas muitas vezes podem ter e não sabem. É, a rancenias é uma doença infecciosa, ela passa de pessoa para pessoa. O clássico da apresentação da doença são as manchas adormecidas. Uma mancha mais clara que a pele ou mais avermelhada, mas que no local é adormecido, tem formigamento, isso pode ser rancenias, é o principal sintoma. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é eminentemente clínico, é no exame clínico, é na história, é o médico examinar e colher a história. Isso faz o diagnóstico na grande maioria dos casos. Tá bom, doutora, muito obrigada pelas suas informações. Pois é, então quem tem dúvida aí sobre a doença, só via aqui no AME para tirar essas dúvidas e informações para fazer parte também dessa campanha que é importante, viu, Nicolini? Obrigado, Sandra, pelas informações. Boa tarde. Criminosos tentaram roubar uma loja de celulares no shopping de Jacarei. A tentativa foi frustrada porque clientes que gritaram denunciando o crime. Dá só uma olhada. Na fuga, os suspeitos agrediram o segurança e levaram a arma dele. A quadrilha entrou em um carro que aguardava do lado de fora do shopping. Esse mesmo veículo foi localizado minutos depois, a poucos quarteirões do estabelecimento. Por sorte, nenhum cliente se feriu. A administração do shopping informou que colabora com as investigações. A Câmara de São José dos Campos dará andamento na comissão processante aberta para investigar denúncias contra o vereador Maninho 100% do PTB. Ele é suspeito de cobrar pedágio de um assessor. A nova comissão foi montada após o Movimento Brasil Livre apontar indícios de irregularidades no processo da formação da primeira comissão. De acordo com a vereadora Juliana Fraga, do PT, que é a presidente dessa nova comissão, dia 22 será realizada mais uma reunião para ouvir testemunhas e também pegar detalhes do inquérito junto ao Ministério Público. O prazo será de 90 dias até um parecer final. O vereador Maninho nega as acusações. Ele diz ser vítima de calúnias e injúrias. A seguir, otimismo no setor automotivo para 2019. Lojas e concessionárias esperam aumento nas vendas. A gente volta já com o Bande Cidade e mais detalhes para você. Agora, meio-dia e 59 minutos.